Não acredito que você viu o baixinho. Você viu o baixinho? Porque você não viu o baixinho de carro, você viu o baixinho de cadeirinha, né? Você vai pra falar pro pai que você viu o baixinho? Não? Tchau, lindo! Oi? Tchau, lindo! Tchau, lindo! Segura, lindo! Filho da mãe! Lindo, olha o tião alisando o carro dele, olha. Tá ali, olha. Alisando o carro dele, olha. Oi, gente! Bom dia, tudo bem? Bom, gente, pra você que caiu de paraquedas aqui neste canal, não me conhece, muito prazer. Eu me chamo Gê Silva, tá? Hoje é quarta-feira, agora são 11 e pouquinho da manhã. Vou iniciar mais um vlog aqui pra vocês, tá? Ai, senhor! Gente, tá bem friozinho aqui em São Paulo. Seu José foi pra escola hoje, né? E aí tinha que ficar agora há pouco, porque falaram que eles estavam tendo ânsia, né? A moça que cuida dele, né? Falou que ele pedia água e tinha ânsia, né? E ele fica assim, geralmente, quando ele tá com o excesso de número 2, né? Porque, como eu falo, gente, ele vai fazendo aos pouquinhos, entendeu? E ele não fica na privada o suficiente pra esvaziar, né? Hoje eu fiz um pouquinho de chá de seno pra ele, tá? Aí eu vou fazer o quê? Eu misturo com a água dele, pra não ficar muito forte, não dar aquelas cólicas, sabe? Só pra ajudar meio que a dissolver o número 2, né? Pra sair tudo, tá? Não sei, né, se eu vou mandar ele pra escola, tá? Bora ver. Se eu mando ele pra escola amanhã, tá? Porque ele tá soltando os pulzinhos, deixa de manhã. Mas coloca na privada, a pessoa não quer. Não quero, mãe, não quero, mãe. E aí, às vezes ele faz só um pouquinho, às vezes eu coloco expositório aqueles de glicerina, né? E aí ele faz um pouquinho só. Ele tá ali, ó. Tá? Passei lá no meu sogro também, né? Na casa que ele morava. O pessoal já tá tirando as coisas, né? Baixa aí, mim! O pessoal já tá tirando as coisas, né? Perguntar se eu queria alguma coisa, tipo, pra mandar pra Bahia, né? Só que eu não quis não, gente. Porque a maioria das roupas que ele tem lá, lógico, tem algumas roupas que ele nunca usou, né? Principalmente camiseta, que não tem bolso, né? Que ele gosta de camisa social com bolso, que era por causa do cigarro, né? E aí, eu falei que eu não queria. Eu até tinha separado umas camisas, assim, pro meu pai, né? Camisa social nova que ele tinha ganhado, mas tinha usado. Mas eu falei assim, ah, não. Aí ficar lá em casa vai ficar, sabe? Tipo, sei lá. Aí eu preferi não pegar, tá? Não peguei nada. Aí passei lá, vim embora, né? Com o José, peguei ônibus. Porque é muito ruim pra mim subir a subida, empurrando a cadeirinha de rodas. Então, eu fui pro ponto. Peguei a lotação, né? Desci, eu acho que uns dois, três pontos depois, gente. Porque aí eu desço numa rua que eu vou pegar a subida da minha casa. Vou pegar ela ao contrário. Vou pegar ela descendo, entendeu? Pra poder entrar na minha rua. Então, eu não quis nada, não. Tá bom? Tem bastante coisa, tipo lençol, essas coisas assim. Mas eu não quis porque a maioria tudo era da mãe dele, né? Quando a mãe dele morreu. E aí deram as coisas pra ele, montaram a casinha pra ele, né? Morar. Quando a gente pegou ele, né? Que tava morando com o meu cunhado. Só que eu não quis, tá, gente? Não quis mesmo. Porque meu sogro, ele era muito apegado a muitas coisas, né? Então, ah, não. Ah, ficar carregado. Ficar, sei lá. Uma energia não tão boa, né? Eu falei assim, ah, não quero, não. Aí eles ficaram lá. Tipo, o irmão dele e o meu cunhado e a minha cunhada lá tirando, né? Eu peguei e vim embora, tá? Eu vou iniciar um vlog aqui pra vocês, tá, gente? Se vocês gostam, assistem, curte, compartilha. Se inscreve no canal, você que não é inscrito. E se embora aí, gente. Pra mais um vídeo aí, tipo, G todos os dias, tá? Vou tentar aí manter a semana toda, tipo, até onde eu conseguir todos os dias. Tá bom? Beleza? Então, se embora. Bom, gente, ó, tem um pouco de louça aqui. Pra lavar um pouco, não. Tem bastante louça mesmo, né? Eu tinha falado pra Julia que era dela, né? Mas eu acho que quem vai lavar vai ser eu, tá bom? Porque tem bastante. E eu vou guardar essas aqui. Vou guardar não. Já que ela não vai lavar, ela vai guardar pra mim. Esses pratos aqui. Aí tem o fogão aqui pra me limpar, ó. Aqui eu fiz aqui, ó, o chá de cena, tá vendo? E aí depois eu vou coar. Aí eu fiz arroz agora de manhã também. Aqui eu tenho feijão, lembra? Que eu coloquei ontem pra cozinhar? Pois é, tá aqui. Que eu vou colocar nos potinhos pra congelar, tá? E... Como é que fala, meu Deus do céu? E depois lavar a panela, ó. Tem panelas ali embaixo também, tá bom? E roupa, gente. Tá tão frio aqui em São Paulo. Que, ó, tá tudo mutuado aqui, ó. Peguei os lençóis ontem da máquina. Coloquei tudo aqui por cima. Mas como são fininhos, né? Provavelmente eles já secaram, né? Então eu vou esperar só mais um pouquinho pra dar uma esquentadinha. Pra mim poder tirar. Pra mim guardar, tá? Porque ainda tem algumas roupas. Tipo calçadinhas, essas coisas. Ainda tá meia fria, né? Então eu não desci pro salão, gente. Porque como teve esse negócio do José, eu tive que ir. Entendeu? Eu vim tomar café agora. Acabei de mostrar tomando café pra vocês, né? Porque me atrasou muito, né? E, ó, tá aqui o lindo, ó. Bom todo, sem tá passando mal, né? E ali tinha uns lençóis que eu tinha estendido ontem também. Tirei. Tava meio frio, então eu deixei ali, tá? E aí arrumar ali também as coisas, né? Cama, essas coisas. Vou dar uma varrida no chão. Mais tarde eu vou descer pro salão, né? Então, como eu não desci agora de manhã, eu vou dar um tapinha agora. Meu marido tá vindo pra tomar café. E é isso, gente. Tá bom? E aí chega lá no salão, eu vou fazer minha unha. Tá? Porque ela tá feia. Eu tirei o esmalte ontem e nem fiz. Aí eu fui de meia pra escola. Coloquei aqui embaixo, gente. É na rua de baixo, tá? Coloquei meia porque eu tirei o esmalte também. E está horrível. Entendeu? E o meu tênis velho de guerra, aí eu lavei no dia que eu cheguei do cemitério, né? No domingo. Ou na segunda. E aí tá frio, ainda não secou, né? E aí eu tenho outros. Mas, como eu coloquei essa calça aqui, eu achei que não ia ficar legal. Então, nem usei com ela. Coloquei uma meia e desci. Tá? E tá aqui, ó. O homem ali, ó. Lindo. Né? E é isso, gente. E aí eu vou... Aqui é um lençol, ó. Que eu coloquei preso ali na grade com prendedor pra secar. Entendeu? E é a vida que segue. Tá? E é isso. Eu vou colocar esse feijão aqui logo nos potinhos pra congelar. E separo a parte pra gente almoçar e jantar. Entendeu? E assim pra me lavar a panela. Tá bom? Bom, gente, ó. Acabei de limpar o fogão. Tá? Pra me fazer almoço. Almoço, almojanta, né? Porque já é quase quatro horas. Aqui eu lavei a louça. Tá? Que são os paninhos de pia que eu tenho que colocar de molho. Tá? E aí lavei toda a louça, ó. Assistindo Flávia TV. E aí, gente, o que que eu vou fazer agora? Eu vou fazer meu fígado. Né? Lavei a minha panelinha aqui. Que eu vou colocar aqui, ó. Eu tenho arroz aqui, né? Tenho arroz. E vou dar comida pro José também. Porque ele comeu só bolacha quando ele chegou da escola, sabe? Aqui é o chá de cena que eu fiz. Pra tomar já, já. E aqui é feijão. Ó. Que eu coloquei uns potinhos pra congelar. E o outro eu deixei aqui pro almoço, pra jantar. E agora eu vou fazer meu fígado. Rapidinho, sabe? Vou tirar esses panos aqui. Vou deixar ali de molho. Vou passar aqui. De molho, sabe? E aí eu vou fazer meu fígado. Vou pegar outros panos, sabe? Que esse gato já tá encardido. Porque quando é eu, eu esfrega, sabe? A Júlia, ela não esfrega, gente. Ela só torce e pronto. Entendeu? Ó. Eu vou colocar de molho aqui. Deixar aqui. Depois eu vou colocar de molho, tá? Aqui eu não limpei nada ainda, gente. Nem sei se eu vou conseguir limpar, tá? Eu nem desci pro salão ainda, tá? Nem sei se eu vou descer também. Mas eu vou fazer almoço agora. Porque eu já tô com fome. Já tô ficando até zureta. De fome, sabe? E aí, eu vou fazer agora meu fígado. Que eu comprei ontem, ó. A bandejinha, ó. Tá? Eu tenho linguiça ali que eu deixei separado. Porque a dona Júlia não come fígado. E a gente não fez compra, assim, de açougue. Tipo, bastante, sabe? Tem que comprar. Mas não compramos, né? E aí, eu vou fazer o que eu tenho. E a Júlia não come fígado, né? E aí, eu separei linguiça pra ela, tá? Eu vou fazer aqui meu fígado rapidinho. Pra eu almoçar, tá bom? E é isso. O que eu for fazendo, eu vou mostrando pra vocês. Tá bom? Tchau. 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 Bom, gente, ó. Fiz o meu fígado. Tá vendo, ó? Eu coloquei um pouco de pimenta pra mim comer. Só faltou a farinha, gente. Minha farinha acabou, tá? E aí, eu tô comendo só arroz, feijão e fígado mesmo. Tá bom? Coloquei um pouco de pimenta. Seu José tá ali comendo também, tá? E é isso. Eu vou comer aqui rapidinho. Não vou descer pro salão, porque já é tarde, né? Então, também eu vou descer, gente. Tá bom? E é isso. Já já eu volto. Bom, gente, ó. Eu almocei, né? Eu e o José. Agora, eu vou dar uma puxadinha, sabe? Passar um paninho aqui. Vou jogar um desinfetante. Um desinfetante é esse aqui mesmo, ó. Tá? Jogar aqui no chão rapidinho. Vou dar um pano só pra tirar essa sujeirinha aqui, ó. Vou sacudir o tapete e manchinho, ó. Tá vendo? Isso aqui é café, gente, ó. Tá vendo? Tá? E aí, só pra tirar isso mesmo, ó. Depois eu vou guardar esses lençóis. Dobre ali o lençol da cama do meu marido, tá? Foca, meu bem! Seu José tá sentado aqui, ele não quis ficar no quarto. Tá? E é isso. Eu vou passar um paninho aqui rapidinho. O fogão eu tinha mostrado pra vocês que eu limpei, né? E aí, depois eu vou ver algumas roupas dali pra tirar. Tá? E agora, pô, começou a garoar, gente, chover. E do nada parou. Tá? E eu não desci pro salão. Não desci. Aqui eu não arrumei ainda, tá? Aqui seu José tava ouvindo música. Já já eu vou dar um banho nele. E colocar ele pra fazer número dois, né? Como ele veio da escola com vontade de fazer número dois, né? E aí eu vou colocar ele. Vou colocar aqui pra não passar pano. Eu vou colocar ele pra fazer número dois mais tarde, tá? Eu vou passar um paninho só aqui no chão mesmo, gente. Tá? Com desinfetante. Desinfetante. E só. Nem arrumei aqui, ó. Tá vendo? Ai, ai. E é isso. Ah! Tchau, 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 tchau. Gente, agora já são mais de oito horas. São oito e quatro agora, tá? Eu passei pano no chão, tá? Passei na casa todinha. Passei um pouco lá na lavanderia. Mas foi só um paninho mesmo, sabe? É... Pra tirar aquelas manchas de café. Tá? Puxar a sujeira, né? E aí... Não fiz mais nada. Só fritei linguiça pra dona Júlia almoçar. Dobrei as roupas aqui. Eu tirei mais roupa. Do varal. E foi pra Júlia jantar, gente. Pra Júlia jantar. Aí... Dobrei, né? Tirei algumas roupas. Pra... É... Muito, muito rápido no varal. Pra secar, né? E aí dobrei, deixei aqui. Tá? Não vou guardar agora. Vou deixar... Na minha guarda, tá? Tomei um banho com o José. Descovei o dedo com o José. Dei banho... Ou, coloquei ele pra fazer número dois. É... Dei banho. Tá? Tomei banho com ele. Agora ele tá ali jantando. A Júlia já jantou. Meu marido ainda não chegou, tá? E aí, o que que eu vou fazer agora? Encerrar o vlog. Tá? Tô comendo aqui uma bolacha. Porque eu não tô a fim de comer comida. Eu vou encerrar o vlog de hoje por aqui, gente, tá? Não gravei muita coisa, tá? Acabei nem descendo pro salão. Mas... Vou gravar. É... Vou encerrar por aqui. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha. Se inscreve no canal. Tá bom? E é isso, gente. Amanhã eu gravo mais pra vocês. Tá bom? Então... Tchau.